e aí pessoal tudo bem ela é um vídeo de hoje é tipo é para você conhecer dois tem um pouco a gente sabe como é que funciona ela é tipo faz ainda como é que se cadastra ficando esse primeiro link aqui né que é o único no blog entendeu dinheiro empreendedor vou deixar na descrição para você está conhecendo tá nos afiliados como funciona como vender e como ser afiliado como sempre alguns anúncios aqui é que é um site no vídeo obrigado aqui ó não vai baixar o e-book também você tá conhecendo aqui ó como cadastrar na indústria esse vídeo aqui tem como você tá vendo no artigo vou ter como você o tipo de faixa entendeu eu vou tá aqui né que é a página de renda né acho que deve ter arrastado fora por isso que apareceu isso é se daqui tem os grandes entendeu por exemplo que nenhum é lógica falando a faixa preta faixa dourada faixa verde como é que eu faço dourado 10 milhões superiores a 10 milhões de ganhos acha preto é um milhão que ele fala direto é o senhor seja faixa preta não faixa verde que 500 mil você vai entrar aqui na dos tá e dos ponto com você vai clicar nesse primeiro link aqui ó esse primeiro link depois vai aparecer sábado aqui pra você você vai preencher o nome do país razão social não se aciona seu nome né vai colocar seu seu cpf né e-mail sem confirmar sua senha aceito responsabilidade fiscal se termo de responsabilidade fiscal porque uma plataforma de pagamento entendeu então tem essas e aceitar os termos de de uso beleza se rpc que é o resultado por clipe e sentar porque significa é uma métrica muito utilizada para saber quantos cliques é preciso para ter uma venda só que hoje não tem não existe eu vou tá mostrando as duas para vocês como é que funciona não tem mais que eu vou lá do lado assim mostrando rpc mas este ácido aí não aparece mais é mas é muito bom né para você ter uma média de preço que nem era assim um produto é 80 reais e se você obtivesse uma venda de após 20 cliques no número de afiliado então rpc resultado porque que é 4 né que é 80 dividido por 20 aqui é de lá pra cá mudou muito era assim até algumas coisas que era assim entendeu isso daqui é a plataforma de produtos novos já lançado nem sem lançados aqui embaixo também o mais popular entre produtores e aqui entre afiliados e afiliados nem aqui também ó até mostrar aqui na prática aqui para vocês eu tinha que entrar na abanônima aqui ó entrar aqui direto aqui aí ó você vai aqui ó clica na luz que sob a minha aba ele vai dar um login automático entendeu não automático você clica aqui ó em cadastrar depois disso você vai aqui ó preencher fez meu dado depois que você preencher vai ser direcionado para a página oficial da da área dos agora é órbita né órbita e dos aqui a ver se vai carregar aqui ó carrega essa água aqui ó daí você clica aqui ó que é a conta agora já resumir um pouquinho seu nome e-mail sem de caracteres uma letra mas eu escrevi um cara especial e confirmar senha de aqui já tá tudo junto antigamente era dois quadradinhos agora tudo junto aí um só aceita os termos de uso e os termos de responsabilidade fiscal depois quando você preenche daqui eu vou sempre nessa tela aqui ó só fechar aqui assim não vai entrar nessa tela aqui ó até aberto aqui aqui vai tá carregando porque eu já tô no meu na minha parte já principal mas entra automaticamente aqui eu vou entrar nessa tela aqui ó e que faz tempo de ter uns ganhos bem antigos já já testa aqui é o dinheiro já apareceu satélite para vocês ó aqui mostra os ganhos que mostra o ganho de produtor afiliado você clica aqui em afiliado aparece uma mensagem aqui você clica em prosseguir depois você espera um tempo clique avançar 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 beleza chegou na igreja daí você vai aqui em filtros clica aqui em todos e aparece aqui o mais vendido entre afiliados em aplicar filtros e eu preciso ver que é o produto mais vendido da igreja que tem até um artigo sobre isso também ó vai nesses produtos aqui mais barato para você ter sua primeira venda que é esse aqui e esse daqui ó método primeira notificação hoje ó esses dois aqui ó depois você passa por esses outros aqui mais avançada mas elas tem que fazer um para você entender pode comprar qualquer um desses cursos aqui também tá é esse daqui ó é afiliação automática que você clica e já se afilia e que a fulinha infinita que pode a pessoa comprar um tempo depois lá ainda vai estar recebendo a comissão e esse daqui é comissão por recrutamento entendeu a pessoa também recebe se outra pessoa se tornar afiliado desse produto aqui vender tá mas você vê que os outros não tem algum outro que tem só entendeu então não é não é regra geral isso daqui é você pode vender qualquer produto e não tem exclusividade né você pode até ir para outra plataforma também na hotmart monetizze tá então é isso galera vídeo simples e rápido para vocês até a próxima e o próximo vídeo até mais